Eu prometi a vocês que nós íamos falar da Sul-Americana. Segura o seu amiguinho aqui. São Paulo na Sul-Americana. Gente, parabéns ao São Paulo. Campeão da Sul-Americana. Nós vamos mostrar tudo o que rolou com o domador de circo do Tigre, Ronald Rios. Olha isso, olha. Final da Copa Sul-Americana de Futebol. A partida é entre São Paulo e Tigre. Você deve estar estranhando um pouquinho o cenário onde eu vim parar. Eu vim parar na balada de colaboração do título do tricolô. Sim, todas as coisas que aconteceram até que a gente chegasse a esse momento. Você vai conferir agora. Luta que serve. Na cadeia alimentar e naqueles programas do Animal Planet, o tigre, ele sempre vence e come o viado. O que vai acontecer hoje? De jeito nenhum. Tá doido? Tá preparado pra essa conquista inédita? Com certeza. E esse campeonato da Sul-Americana? Não, o campeonato da Sul-Americana. Chances altas pro São Paulo ser campeão hoje? As chances são, sei lá, iguais, as mesmas chances de eu comer a Débora Seco. Tá famoso agora, né? Ó, porra, então o São Paulo é o campeão. Só gagueiro é f***, né? Pô, a mulher se amarra é homem gago. São Paulo, meu senhor, já tá há quatro anos sem ganhar um título. É mais ou menos o mesmo tempo que o senhor tá sem dar no couro? Mais ou menos, mais ou menos. Já tá há mais tempo. Menos do que pra mais. Olha só, todo mundo sabe que essa aqui é a última partida do Lucas. Ele vai partir pro país em São Germán. Então a gente vai fazer o seguinte, é a chance que o torcedor vai ter de se conectar com o Lucas, mandar a nossa pergunta. Ele vai anotar pra mim e eu vou colocar aqui na minha sacolinha e levar pro Camisa 7. Hoje é o último dia do Lucas. A gente tá aqui com a torcida. Todo mundo tá mandando perguntas pro Lucas responder. Não pode pedir dinheiro. A gente sabe que o jogador tem grana, mas também não vai pedir grana. Tá escrito aí? Como vai fazer pra francesa que não tomam banho? A boa pergunta, né? Pai, 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 pai. É gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol. Agora ficou fácil, maluco. É campeão! É nóis, maluco! 2 a 0 pro São Paulo aqui no Marulim! No intervalo aqui na partida, deu briga. E como dá briga, a torta de agrida Luiz Fabiano. Luiz Fabiano! É o seguinte, pessoal. A gente tá esperando começar o segundo tempo ainda. Tá demorando pelo seguinte. Sabe aquela treta que deu no finalzinho do primeiro tempo? Deu briga ali pro resto? Os argentinos, os jogadores argentinos, eles estão alegando que eles foram agredidos pela polícia e por conta disso eles não vão voltar pro segundo tempo. Vamos ver o que vai rolar então. Você acha que a polícia hoje tá jogando um estilo de jogo parecido com o Luiz Fabiano? Ah, eu acho. Pal dos argentinos. Pal dos argentinos. Sem time em campo pro São Paulo enfrentar, ganhar esse título ficou, sei lá, mais fácil do que brincar de casinha com a prima? Não, só pode ser argentino pra fazer uma coisa dessa, né? É palhaçada isso aí, isso é coisa de argentino. Melhor do Natal! Melhor do Natal! Melhor do Natal! Tá confirmado. É esquisito. Foi de uma forma de guinina, não esperaram. Foi um jeito muito estranho que teve na hora. Mas a gente viu o São Paulo ser campeão numa partida de 45 minutos, senhoras. Ganhar um time argentino e ainda sobretudo, pô, eles apanhando um bocadinho, pô, isso é melhor que, sei lá, pô, pegar, fazer uma suruba só pra uma mulher mais gostosa do mundo. Eu acho que eles apanharam o que eles quiseram. Eles buscaram o conflito, não foi o São Paulo que buscou. Mas já que é aqui em casa, vai ter que apanhar. Então manda agora aí, chupa tigre! Chupa tigre! Aê, chupa tigre! Esse título é igual você na cama, só aguenta o primeiro tempo? Diz aí! Você já ficou comigo pra você falar aí? Eu não, pô, tô só pelo... é o que eu ouço por aí. A gente fez aqui a fonte entre os fãs do Lucas, os fãs do São Paulo e o Lucas. São várias perguntas que os fãs mandaram. Eu quero que você pegue aqui... Lucas... Não, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá! Ó, deixa eu ver. A pergunta era de fazer, Lucas. De novo, famous, ó. Pergunta de fã. O Lucas tem palco grande? É verdade, Lucas? Isso aí é segredo. Tem um complemento aqui. Me empresta um pouco? Nossa! Próxima pergunta aqui. Você que sabe o significado de cunho francês, vai deixar uma francesa lamber o seu lecú? Ah, porra, a pergunta é capsoosa. Não, se ela for bonita, pô, dá pra deixar cheirar o meu pescoço. Manda um reino final pros fãs de São Paulo, o Zé que tá se despedindo deles agora. Beijo, galera de São Paulo, obrigado por tudo aí, tamo junto. Depois da festa do título, é hora de encher a cara aqui na balada. Que entre as marias chuteiras. Vamos falar com o jogador. Ser campeão assim, com uma partida interrompida pela metade, é mais ou menos quando, sei lá, você tá pegando lá a sua namoradinha, o pai dela entra, interrompe o coito. Não, de forma alguma, o culpado foi o Tigre, não o São Paulo. Você deu um bico lá que você, porra, você voltou enlouquecido, pô, o cara, ele é sinistro assim na cama, ou porra, tá na primeira e vai embora no segundo tempo? Meu Deus, acho que ele tá entrando em intimidade demais, você não acha? A premiar realmente este ano, só quando o Corinthians perder a final do Mundial? Vamos esperar aí, né? O importante é que o São Paulo fez a parte dele, independente de quem vai fazer a parte lá. O importante é que a gente conquistou o título, muito importante. Se tiver algum problema, pode ser argentino aí, pode me chamar. Eu fiz três aulas de Jiu-Jitsu, eu sou o cara certo, Rodolfo. É, tá mais pra sumô do que Jiu-Jitsu, né? E as pessoas falam assim, ah, o Cortez, o Cortez parece um side showbob, o Cortez parece pro super shopping, o Cortez também parece o Tião Macaré, lembra que falava? Nojento! Fala pra nossas canas aí então, agora é campeão nojento! Agora é campeão nojento! Semana passada, os caras estavam me sacanhando no programa, porque você falou que você é velho demais pra espanhola. Agora aqui tem um craque, Rogério Ceni, que fala espanhol muito bem. Rogério, você amarra na espanhola também? Vocês são muito polêmicos, eu passei da idade de falar essas coisas. Não sou mais solteiro, tá vendo que passei da idade? Como? Você tem 39 anos, Rogério, explica essa parada, como assim, Rogério? Pelo amor de Deus! Eu sou velho demais pra falar do assunto. Mas você, pô, tá com as atividades funcionando. Tá tudo em perfeita ordem, pode ficar sossegado. Será que o Rogério já tá precisando do ajudinha da bala azul ali, às vezes? Não, não, tá quase na hora de purologista, esse é o problema, né? Você tá com medo desse momento? Eu tô pegando os quatro. Que toque! O Luiz Fabiano me disse, se fosse campeão da Sul-Americana, ele ia fazer um rap pro se aquecer. Vi no seu lado, o Marco Aurélio, eu vi um hip-hop seu. São Paulo sendo campeão quarta-feira, você grava um rap pro CQC? Gravo. Aê, agora eu vou tacar pro São Paulo, hein? Eu tô fabuloso, chegando na moral, aqui no CQC, as milhas pagam pau. Sou Luiz Fabiano, jogo muito amiliano, hoje tô na festa, vou tomar uma cana. Um pariu, hein, a Sul-Americana! Vamos gravar um CD um dia? Vamos gravar, vamos gravar. Pô, rola de risco featuring Luiz Fabiano. Obrigado, fabuloso. Parabéns. Encerrando aqui, mais uma matéria pro CQC. Chupa, tigre! Chupa! Chupa então, maluco!